...dessa festa. É isso aí, o meu amigo Wagner, Sisley, o Hilton, a dona Irai, pessoa muito importante, muito obrigado pela oportunidade. Le vi a primeira vez, fiquei emocionado, me encandeei em seus olhos, por ele fui dominado. Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou, meu coração confirmou, eu vou ficar apaixonado. Por ela fiquei amado e ela ficou também, chegou a me esclarecer, lhe amo mais que ninguém. Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela, então declarei a ela, é você que eu quero bem. Nunca gostei de alguém, como gosto de você, não posso ficar ausente, um instante sem lhe ver. Seus dentes da cor de giz, me fazem muito feliz, você parece a atriz, mas bonita da TV. Uma hora sem você, é um ano de saudade, se vou dormir falta o sono, vou comer falta a vontade. Quando você se ausenta, a saudade me atormenta, é você quem alimenta, a minha felicidade. Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor, eu passo noites pensando em seu corpo sedutor. A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta, e a voz que sai da garganta, só lhe chama, meu amor. Seu sorriso encantador, elimina o meu fracasso, me alegro quando lhe vejo, me animo quando lhe abraço. Você é minha querida, minha joia preferida, passo sem tudo na vida, mas sem você eu não passo. Você sacudiu o laço, laçou o meu coração, o passarinho do amor caiu em meu açapão. Juntou-se a água com a sede, o armador com a rede, com a tinta e a parede, Deus fez a nossa união. A grande admiração que eu me tenho é sem fim, você representa as flores que perfumam o meu jardim. A mais linda do porquê, eu só escolhi você, se eu nasci para você, você nasceu só pra mim. E foi, em festa de varejada, nós damos valor, porque recebe a atenção do espectador. Há casos que acontece que o vaqueiro se aborrece quando alguém lhe decresce. Às vezes ele não merece, mas o povo reconhece quem é o merecedor. Se está correndo morão, derrubando barbatão, puxando o boi a tensão. Diante a situação, eles três em vibração, dizem que acabou e sencionou. Vi um vaqueiro valente, bravo e puxador. Discuti com um juiz, mal atuador. Na hora que o boi saiu, o vaqueiro atrás seguiu. Deu no boi, o boi caiu. O povo em pesa aplaudiu. O juiz fez que não viu. Disse esse boi, eu não dou. O vaqueiro em praxe seu, por ter um direito seu. Perguntou se o boi valeu. E o juiz esmureceu. Pensou um pouco e respondeu. Valeu, valeu, sim senhor. E agora é voto, Santos e Banda.